O que é que é que é? Gol do craques do amanhã aí Gol do craques do amanhã Gol do craques do amanhã Gol do craques do amanhã Lá em Barcelona Vamos cumprimentar os amigos aqui Gol do craques do amanhã Vila Olímpica da Maré Parabéns craques do amanhã Saiu o primeiro grande vencedor Para a viagem a Barcelona Todo mundo vai ganhar o kit prêmio aqui Fica aqui todo mundo aqui E vai receber o prêmio também Lembrando que ainda tem A premiação para o melhor jogador E melhor goleiro Então é importante todos continuarem aqui Para aguardar o resultado Craques do amanhã Vai receber o cheque simbólico Do prêmio Do prêmio E é tudo pago Craques do amanhã Craques do amanhã É de que bairro? Campo Grande? Campo Grande? E o Aiba? Vamos ter churrasco em Oaiba hoje? E o Aiba é dentro de Campo Grande É tudo a mesma coisa Só quero saber o seguinte O churrasco vai ser na laje ou não vai? O churrasco vai ser na laje ou não vai? É no sítio? É no sítio? Posso ir? Espera aí Paola Pede cheque aqui Aqui já me entregou o cartão Se não me levar eu levo o cheque Vocês vão me levar? Não, não, não Vão? Vão levar meus naçarinos também? Pode? Então devolve o cheque Já arrumei um lugar pra eles fazerem festa, Fabrício Pitch opção Parabéns craques do amanhã Faz barulho Vai lá comemorar com a torcida Mais tarde já tem o prêmio de melhor goleiro e melhor jogador Hoje tem churrasco no sítio Hoje tem churrasco no sítio Parabéns craques do amanhã Vá lá com a torcida 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 Espão Vá lá com a torcida Hoje tem churrasco no sítio Eu vou fugir, e se a conversa mole Para, foi dormir Paralatimbu, Paralatimbu Eu fui a estouradas em Madre Paralatimbu, Paralatimbu E quase não volto mais aqui Para ver Peri, beijar-se sim Paralatimbu, Paralatimbu Eu conheci uma espanhola natural da Catalunha Queria que eu tocasse castanhola e pegasse o touro a um